Até dois anos atrás, era o retrato oficial da legenda. E alguém descobriu recentemente que, na verdade, este legenda... Chama-se legenda, mas não tem nada a ver com o matemático. E, infelizmente, esse é um problema que ninguém achou nenhum retrato de legenda. Até que, no ano passado, na Academia de Ciência, acharam uma coleção interessante de caricaturas. E, hoje em dia, o único retrato de legenda é essa. É verdade, não é? Mesmo as matemáticas mais famosas, depois de dois séculos, sobra isso deles.